São duas horas em ponto no Acre, vamos direto aqui a pergunta, a observação do seu Francisco, do bairro Adalberto Aragão. Diz ele aqui o seguinte, o discurso do Partido Novo tem viés para o Estado mínimo, ou melhor, visa retirar os pesos mortos sobre as costas do contribuinte. Como os nobres do deputado se posicionam em relação a essa situação, quando o atual governo Lula, gastador por sinal, está inchando a máquina pública com centenas de concursos já realizados em andamento e previstos, inclusive prevendo cotas que superam 60%, é o caso para o cargo de auditor do trabalho, para cotas quilombolas, trans, eu não sei se esse, enfim, as cotas, o que até preocupa, do jeito que vai, não duvido que em pouco tempo não teremos vagas para os machos ou héteros, enfim, ele está questionando aqui a questão das cotas. Também defendo o Estado mínimo, diz ele, o produtor, o produzidor, ele coloca aqui o termo produzidor de receitas, sendo apenas favorável apenas para algumas carreiras de Estado, Francisco Pereira. Então ele está querendo que vocês falem a respeito dessa postura do governo Lula, no entendimento dele, gastador e inchando a máquina pública com esses concursos. Pode fazer uma... Deixa eu falar um pouquinho do aspecto local e eu acho que o Eduardo pode complementar sobre o aspecto nacional. Primeiro, Francisco, te parabenizar pela lucidez e principalmente por acompanhar as diretrizes do Partido Novo e sem dúvidas é fundamental para a gente e primeiro a gente tem que se ater ao aspecto local. Nós temos essa problemática existente tanto na capital quanto a nível de Estado do Acre. Recentemente nós tivemos, enquanto eu estava na Câmara Municipal, ainda na condição de vereador, reformas administrativas sucessivas para aumentar cargos comissionados. E muitas vezes eu era o único voto contrário referente a isso. É tanto que o próprio prefeito Tião Bocalor, em todas as suas entrevistas anteriores a ser prefeito, ele questionava muito isso referente ao PT, que inchava a máquina, que aumentava e o próprio prefeito, assim que eleito, fez a maior reforma administrativa da história da Prefeitura de Rio Branco e hoje nós temos o maior número de cargos comissionados dentro da Prefeitura, vindo de logo quem sempre questionou essas questões. Na Assembleia Legislativa também não é diferente. Esse ano, em fevereiro, a gente teve a discussão sobre a reforma administrativa, onde se aumentou também o número de cargos comissionados em números recordes. É tanto que o próprio atual governador sempre questionou quando era a época do PT, mas quando assumiu também, fez o aumento da máquina em mais de 100 milhões de reais somente com essa última reforma administrativa e foi uma votação de 20 deputados contra um. E eu fui o único que votei contra também já dentro da Assembleia Legislativa. Então, essa concepção de aumento de máquina, ela está muito presente dentro da política local, a nível estadual e municipal. E agora nós já estamos apresentando sinais de problemas financeiros por conta desse aumento sucessivo. Daqui a pouco não vai se ter mais dinheiro para pagar aquilo que é essencial. A gente já tem dificuldade de contratação de médicos, temos dificuldade com remédios, temos dificuldade com pavimentação de rua, de melhorar o nosso saneamento básico, de melhorar a nossa segurança pública por falta de investimentos e, ao mesmo tempo, aumentando o cargo de comissionados. Então, essa é uma discussão que a gente faz há muito tempo e eu espero que em breve a gente consiga virar essa chave de uma vez por todas e reduzir a máquina pública. E esse anúncio dos cortes? 30%? Você acha que isso... Olha, tem economista aí calculando que vai ser um impacto denado. O representante, digamos assim, das terceirizadas aqui diz que iria ter ajustes. O cálculo que estão fazendo é que duas mil pessoas podem ficar desempregadas. Você imagina o que significa isso em Rio Branco? A gente teve o cuidado de estudar os últimos decretos publicados pelo governo e o que nós percebemos não foi uma redução, de fato. Houve uma abertura de crédito suplementar, aqui explicando mais simples para quem está nos assistindo. O governo fez um decreto para acrescentar no orçamento do Estado R$ 267 milhões. Ele falou, olha, eu vou aumentar o orçamento aqui em R$ 267 milhões. E dentre esses R$ 267, aproximadamente R$ 216 milhões é de excesso de arrecadação. Ou seja, o ano passado se arrecadou mais do que esperava e, portanto, eu vou jogar o dinheiro do ano passado para esse. Sobrou um pouco. Exatamente. E aí ficou faltando R$ 51 milhões. O que é que o governo fez? Ele começou a cortar outras despesas para complementar com esses R$ 51 milhões. Mas ele não deixou de gastar. Ele apenas tirou de um lugar e mandou para outro. É o que a gente chama de realocação do orçamento. Então, de fato, não houve economia. Só houve uma mudança de direcionamento. E aí, o Ministério Público acabou sendo suplementado, o Tribunal de Contas acabou sendo suplementado, uma série de outras de secretarias. Mas o corte efetivo mesmo, que a gente pode dizer que houve uma economia, foi de aproximadamente R$ 45 mil com despesa de pessoal. Olha, nós tivemos aí uma reforma administrativa com mais de R$ 100 milhões previstas para esse ano e, ao mesmo tempo, a gente fez uma economia de R$ 45 mil. Então, a gente sugeriu, inclusive, ao governo do estado do Acre que algumas atitudes fossem tomadas, para que assim a gente tivesse uma redução significativa, para evitar prejuízos como esse, que já está acontecendo, de falta de pagamento de servidores terceirizados, que trabalharam um, dois, temos casos até de três meses que não receberam absolutamente nada. E esse é o primeiro sinal de alerta. Porque quem será o próximo a não receber? Então, a gente se preocupa com isso, tem uma responsabilidade dentro do debate da Assembleia para evitar situações como essa. E a equipe financeira do estado precisa dar mais transparência aos seus dados e, principalmente, ser mais honesto na divulgação deles com a nossa população. Presidente, em relação ao governo federal? Não, eu digo que o Partido Novo não é oposição ao governo do PT à toa. Nós temos visões de mundo completamente diferentes e uma delas é com relação ao tamanho, ao inchaço da máquina pública. E o ouvinte que nos acompanha está muito correto. O PT, ele tem essa filosofia, acho que, de forma simbólica, até ontem anunciou mais um ministério, são 38 ministérios, é o simbolismo de uma máquina muito mais inchada do que deveria ter. E o Novo é o contrário disso. Nós entendemos que precisamos de uma reforma administrativa para se reduzir o tamanho do estado, o gasto do estado e premiar, de certa forma, os servidores, os funcionários públicos que estão entregando. O Novo sempre defendeu, o nosso deputado federal, Tiago Mitrô, que foi da legislatura passada, era o presidente da frente parlamentar pela reforma administrativa e nós defendemos uma reforma ampla para que, de fato, nós tenhamos um custo menor do estado para que assim pudéssemos cobrar menos impostos, sobrar mais dinheiro no bolso do cidadão. E uma outra forma que nós defendemos de redução do tamanho do estado é a privatização das estatais, sobretudo das estatais deficitárias. Os últimos estudos mostram que, ao longo do governo PT, o custo para o cidadão era de 20 bilhões por ano das estatais deficitárias que não entregavam resultado nenhum e acabavam, inclusive, sucateadas. Nós defendemos que o estado, quando se fala em estado mínimo, mínimo, ele pode ser diferente para cada um, mas nós defendemos que o estado foca em serviços básicos para a população, especialmente a população que mais precisa. Serviços de saúde básica, de educação básica, condições para dar uma dignidade, para que a pessoa possa ter uma vida digna e, assim, conseguir ir atrás das suas conquistas e uma vida melhor e buscar os seus sonhos. Essa é a nossa filosofia. Perfeito. Boa tarde, Itaã. No final de 2019, eu retornei de Israel e passei 40 dias em Belo Horizonte. Passei o Natal e o Ano Novo lá. Enquanto eu iria receber o meu 13º de 2020, os mineiros iam receber o 13º de 2018. Graças a Deus e ao governador Zema, que está dando um show de gestão BH hoje, Belo Horizonte hoje, respira novos e promissores ares. É o Marco Antônio que está colocando aqui. Eu fiz questão de ler essa fala do Marco Antônio para tentar entender o seguinte, o Zema é o nome mesmo? Vai ser Zema Itaciso. Quem é que vai pegar esse espólio? Ainda está muito cedo. Está muito cedo? Existem outras lideranças desse campo. Nós temos o Ratinho Júnior, tem o Eduardo Leite, o próprio Sérgio Moro, a Tereza Cristina. São nomes da centro-direita e da direita que surgem como opções e nós defendemos, esperamos que seja possível uma grande coalizão lá na frente. Que nós consigamos encontrar denominadores comuns e, de preferência, lideranças que consigam ser um grande guarda-chuva para que a gente possa encontrar uma alternativa ao PT, ao grupo que vier pelo campo da esquerda. Mas, certamente, o governador sempre fala, com toda a sua humildade, que ele preferia, inclusive, apoiar alguém que tivesse mais chance. Ele está concluindo esse ciclo lá como governador de Minas Gerais, ele está indo para o segundo mandato, foi muito bem reeleito no estado que é quase o espelho do Brasil, que é Minas Gerais. Ele foi reeleito no primeiro turno, com 56% dos votos. E os primeiros quatro anos de gestão foram para, de fato, colocar as contas em dia, pagar os funcionários públicos em dia, pagar os fornecedores em dia. E agora nós temos uma missão de investimentos, de infraestrutura. As estradas de Minas Gerais estão muito ruins, vem de décadas, começamos os investimentos agora e também avançar nas privatizações para, inclusive, fazer caixa e desonerar os custos do estado para que sobre mais dinheiro para o cidadão. Eduardo, nosso tempo já acabou, eu queria só perguntar para você o seguinte, o que é que o Novo, no Acre, não pode errar na sua avaliação? Você já dá uma dica para o Tito, inclusive. Não, eu tenho certeza que aqui nós já acertamos, né? Acertamos nas pessoas que nós trouxemos, nós temos aqui uma grande liderança que vem fazer parte do nosso partido, que na verdade sempre foi, né? Já deu de desde lá atrás, talvez não tenha conseguido entrar, porque o Novo, a época com uma filosofia... Ele não passou na prova do Novo, tem uma prova? Não era nem isso, não era nem isso, ele certamente teria passado com três estrelinhas, inclusive. Mas o próprio partido era muito conservador em sua expansão, né? O partido acabou indo para muito poucos municípios em 2020, isso privou lideranças com o Jarude de vir para o Novo. Mas agora estamos consertando esse erro e eu tenho certeza absoluta que ele vai fazer história no Novo, aqui em Rio Branco, né? E no Acre, quem sabe no Brasil vai para o futuro. Muito obrigado, Eduardo. Obrigado também, Jarude. Espero que o Novo consiga qualificar o debate, porque independente de ser esquerda, direita, centro, mas assim, a qualidade do debate público está precisando dar uma melhorada, porque passamos aí um período bem complicado, ainda estamos com alguns resquícios disso e acho que vamos ver como é que vai ser o próximo ano e 2026 também, né? É a expectativa. Muito obrigado pela vinda de vocês. Vamos para o intervalo e já voltamos.